E o chute no cantinho! Gol do time vermelho! Fernando Pires batendo lá no cantinho pra fazer o primeiro gol do jogo beneficente do futebol contra a fome, né? O placar é o de menos, né? Vale a festa. É advogado, é amigo dos irmãos Pires. Sai esse lance. Neymar chegou. Ele na frente do Fernando! Vai pra bater pro gol! Neymar! Deixando tudo igual! Você falava do Rafinha ali no... Neymar não é de brincadeira, né? Chegou metendo meio no alto. Foi pra fazer. E ali o garotinho com a camisa do Paris Saint-Germain. Tá 1x0. Vamos dar uma equilibrada nessa brincadeira. Estufou a Reró. Que batida bonita do Neymar. De novo a finalização do Neymar. O Fernando ali na frente, mas o Neymar com extrema velocidade ali, né? Aí o Neto Caixeta. Tocando pra Neymar. Neymar que fez o gol de empate do time azul. Lançamento do Rafinha pro Neymar. Vai pintar mais um. Tirou do goleiro! De calcanhar! É o gol do time azul. Neymar Júnior de novo! Vai fazer 2x1. Tranquilidade ali do Neymar. E que bonito o passo do Rafinha, ó. Aí a jogada profissional mesmo, né? Jogadores profissionais. Neymar, Rafinha. Rafinha do Bayern de Munique. Aí o Neymar do PSG. E o toque de calcanhar. O Elano não saiu do quarto de círculo ali, né? Agora tá valendo. O Elano pro Vinícius Júnior. Que lindo drible do Vinícius! Chegou no fundo! Tocou pro gol! Jogadaça do Vinícius Júnior! Pra empatar o jogo! Brincou agora o Vinícius Júnior, ó! Entortou ali o Neto. E aí? Tirou onda! Tirou onda o Vinícius Júnior ali no... Ele derrubou o goleiro e bateu a bola nas costas do goleiro. Opa! Repicou na trave. No goleiro de novo e foi embora. Pra dentro do gol. Que jogada bonita. Vai o Roberto Carlos. Cheio de fôlego, Roberto. Ó, vai no fundo, levantou. Mataram no peito do Falcão! Falcão! O craque Falcão é craque na quadra. Super craque no salão. E aí mostrando toda a sua habilidade. Dominando, teve tranquilidade pra deixar a bola aqui cá. Olha só a matada. Como tem intimidade, né? Com a bola e manda lá no cantinho! Olha só, acelerando aí o jogador do Palmeiras, Lucas Lima. Que bolão! Pra Neymar, cara a cara. Tirou do goleiro. Fácil, fácil pra bater profundo no gol! Neymar! Só deu ele, hein? Três gols do time azul. Três gols do Neymar! E tá tudo igual 3x3. E agora jogada de time profissional mesmo. Jogadores profissionais. Lucas Lima, Neymar. E aí, frente a frente ali com o Robert Wall. Nada pôde fazer, né? O Robert Wall ali com o Neymar, Lino. Não, cada um na sua especialidade. Lucas Lima já sonhou fazer isso com o Neymar no Barcelona. Domina, vai pra dentro e bate bonito! Se tem Neymar brilhando de um lado, tem o garoto Vinícius Júnior do outro. E foi pra não brincar agora, hein? Cortou pra dentro, bateu firme lá no cantinho. Vinícius Júnior. 4x3 pro time vermelho, Lino. Não tinha feito dele, né? Não tinha aquele bonito que ele costurou e jogou na trave no goleiro. Então, que se tirou uma ondinha, já tá acabando, né? Segundo dele no jogo. Neymar. Tocou pro Alexandre Pires. O goleiro saiu. O Alexandre devolveu pro Neymar. O Neymar driblou até o próprio companheiro de time ali, o Alexandre Pires. Olha o Neymar. Acho que a ideia é o Alexandre fazer o gol. Rolou. Faz, Alexandre. Tocou pro fundo do gol. O Neymar, como o Lino cantou aqui, né? Parece ter procurado ali o gol pro Alexandre Pires, né? Criou a situação até clarear. Girou e mandou pro dono da festa. Faz aí, Alexandre. Ele dominou, olhou, bateu bonito. Tudo igual. 4x4. Pô, o Mano já tinha feito, né? Então ele tinha que fazer. Os caras ficaram procurando ele. O goleiro abafou, alguém gritou lá. Ô, goleiro! Neto Caixeta vai bater pro gol! Por isso que é artilheiro do futebol amador lá em Uberlândia, ó. Neto Caixeta. Foi aos pouquinhos. Começou na lateral esquerda. Ele foi se aproximando da área porque ele quis o dele. Aí arrumou, bateu pro gol. E o Robert Val falhou. Futebol contra a fome. E o Roberto Carlos ali dando uma bronca. Sobe. Pediu pra passar ali. E o Falcão agora que faz a jogadaça. Saiu do goleiro. Ficou sem ângulo pra finalização. Falcão rolou pra trás. E o chute cruzado! Pro gol do time vermelho é de Felipe Araújo. Falou que tava cansado, né? Ó, nós não somos jogadores profissionais. A gente cansa. Mas teve fôlego depois da respirada no intervalo, ó. Pra no comecinho do segundo tempo chegar batendo com o passe do craque Falcão. E o cantor Felipe Araújo levou um pouquinho de sorte, né? Porque vejo que a bola desvia e passou no meio das pernas ali do Neto Caixeta. O passe agora que vem ali dentro da área. Vai cruzando. Vem Roberto Carlos! Pra fazer um lindo gol aí pro time vermelho. Tão dizendo que a bola entrou por fora, né? Entrou por aqui, ó. Foi por fora que entrou, tá dizendo, o Amaral. E o Sandro Meirarit ali tá rindo. O VAR, o VAR. Cadê o VAR? Repete aí, rapaziada. Ele quer saber, ele quer saber. Bota aí. Passe não, passe não que não foi gol não, passe não, pô. Passe não. Não, não, não. Não, foi não. E aí, Sandro, gol legal. Pode ir pra ponta, pro Pingo, que é gol legal. Valeu, valeu. Pode ir. Informou o VAR Lino. Iman fez um gesto no VAR. Muito bom. É isso aí, VAR Lino. Vamos ver se acertou Lino, olha lá. Bola rolada. Vem Roberto Carlos. Soltou a bomba. Bola boa. Foi por dentro. Nada como a tecnologia no futebol, hein, Lino? Só que eu opinei sem replay também, né? Ah, que é isso. Sou muito fã de Roberto Carlos, cara. Sim, se entrasse por fora, tava valendo. Roberto Carlos merece. Lá vai o Marrone. É gol do time azul. E olha o pique do Marrone pra comemorar. Eu vou pra galera. Vai lá fazer a festa. Foi derrubado pelo Alexandre Pires, a galera. Ali o Fernando Pires também. Olha o Salgadinho aí, ó. Quer jogar. Tá com a perna machucada ali. Tá de muletas. Já joga o Salgadinho do Catinguelê. Vai entrar. E olha só como foi com o estilo pra bater na bola o Marrone. Um grande desenvoltura. Neymar levantou pro Neymar. Pá! E agora ficou fácil também, né? Aí chapou a bola, mandou pro fundo do gol. É o gol do time azul. Vai ficar à frente. Sete a seis. Rapaz, impedidaço, hein? Acho que ele tava atrás da linha da bola. Será? Rafael Vaz. E o gol do time vermelho. Não quis saber de brincadeira. Saiu até rindo agora ali, ó. O Rafael Vaz. Clareou. Zagueirão. Deixa eu curtir um gol aqui, ó. Enfiou a bota na bola. Estofou a rede o Rafael Vaz. Vem o Kaká. Melhor do mundo em 2008. Tocou. Vai ser assim. Falcão! Tem que deixar entrar. O golaço do Falcão. E tem Branco Adabaral ali brincando, né? Com o Roger. Falcão, mais uma vez, dando show. E com esse golaço, é. Preparou, deixaram também. Vai lá, Falcão. Faz. Faz o golaço. Quando ele deixou entrar. É. É um mágico, né? O Falcão. Olha o que ele fez aí. Carlos Eduardo Lino. O Falcão falou que vai fazer exibições pelo mundo, né? Com a habilidade dele agora. Vai se divertir com a bola. Bola que deu tanto pra ele. Ele vai trabalhar agora cada vez mais em torno disso. Falou que a vida... Sabe demais. Olha só o chapéu que ele dá. E de novo. Tá tudo certo, né? Entrou na onda. Entrou na brincadeira. O camisa 3 ali do time vermelho. E tomou caneta. Quis brincar. Tomou mais uma. E o golaço do Neymar. E fazendo reverência aí pra galera. Tirou onda. Brincou. Deu show. Neymar. E pra finalizar. Fazer mais um então. Fazer mais um. O quarto gol do Neymar do jogo. Lino. Legal que o 3 ali... Quem aceitou a brincadeira ali? O 3 é o cabelo? Estamos perguntando aqui, rapaziada. É o cabelo. Rafael Vaz ajeitou. O Fernando Pires tocou. Aurélio Júnior. Agora ele voltou na rede. Gol! Um do Aurélio Filho. Recebeu o passe do Fernando Pires. E tocou com estilo aí o garotinho. Pra fazer o seu gol pro time vermelho no futebol contra a fome. Aurélio Filho. Camisa 18. E agora vem o Lucas Lima. Bateu pro gol! Lucas Lima! Tá aí o campeão brasileiro com o Palmeiras. Recebeu e ficou fácil, né? Cara a cara. Não perdoou. Na saída ali do Alex. Lucas Lima. Mais uma edição do futebol contra a fome. Olha o Falcão no cantinho. O gol do Falcão. Arriscando de fora da área. Agora simplificou, né? Teve o golaço e agora teve apenas ali a boa finalização. A eficiência. Pode pintar ainda, ó. Pro Dante. Preparou bater! Aos 45 minutos. 10 a 10. Pro futebol contra a fome, nota 10.